A primeira sessão vai se pronunciar sobre a legitimidade passiva nas ações sobre legalidade de regulamentos referentes às cotas da conta de desenvolvimento energético. Foram selecionados três recursos especiais como representativos da controvérsia sob a relatoria do ministro Herman Benjamin. Segundo o relator, o tema trazido no repetitivo representa a questão de relevância e impacto significativos no âmbito processual e de serviços públicos. O tema 1148 foi cadastrado com a seguinte redação. 1. Legitimidade passiva da Concessionária de Energia Elétrica ao lado da ANEL e da União para as demandas em que se discute sobre a legalidade dos regulamentos expedidos pelo poder público a respeito de parcela dos objetivos e parâmetros de cálculo das cotas anuais da conta de desenvolvimento energético, CDE. 2. Mérito atinente à legalidade dos regulamentos expedidos pelo poder público a respeito de parcela dos objetivos e parâmetros de cálculo das cotas anuais da conta de desenvolvimento energético, CDE. O ministro relator informou que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, corte de origem dos processos afetados ao rito dos repetitivos, instaurou sobre o mesmo tema o incidente de resolução de demandas repetitivas 28. Herman Benjamin lembrou precedentes em que o STJ se manifestou pela ilegitimidade passiva da ANEL e da União nas ações que versam sobre a majoração de tarifas de energia elétrica, entendendo pela legitimidade apenas da concessionária de energia elétrica. Além disso, segundo o relator, o tribunal também entende que para a solução dessas controvérsias é necessário reexaminar fatos e provas, como documentos referentes à gestão dos recursos financeiros, motivo pelo qual incide o óbice da súmula 7 do STJ. O colegiado determinou a suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial que versem acerca da questão delimitada e tramitem na segunda instância ou no STJ.